Música Dona Jaqueline, qual que é a importância para a senhora? E o que a senhora tem recebido com essas direções que a senhora tem recebido pela Bispa Cléo? Então, eu tenho sido muito abençoada através das mensagens da Bispa, desde que conheci o ministério e comecei a ouvir as mensagens que ela dá, tem enriquecido muito a minha vida espiritual e tem sido muito bom para mim. Eu quero dar esse testemunho porque eu recebi uma oração da parte dela, toda a honra e toda a glória para Deus, mas eu recebi uma oração que eu fiz um exame, uma ressonância magnética, sem contraste, e tinha acusado um nódulo de um centímetro, porque na verdade eu estou na batalha contra um CA de mama, né? E existe um tumor, né? E eu vou fazer uma cirurgia, primeira parte para entender. Aí eu fiz o exame, o médico queria saber se estava tudo bem para operar. Aí tá, nesse exame deu um nódulo de um centímetro no fígado e uma mancha no osso externo, do lado direito, que é do tumor. Tá, aí a gente ficou muito preocupado com a possibilidade de metástase, né? Eu vi que o médico estava bastante preocupado, inclusive ele já deixou o oncologista marcado. Aí, o que que acontece? A gente fez o exame com a ressonância, desculpa, com o contraste, e não apareceu mais nada, para a glória de Deus. Entendeu? E aí eu quis testemunhar, porque o dia que a bispa orou por mim, eu realmente senti algo diferente. Entendeu? E ali eu tive mais coragem também, né? Porque até os exames estavam difíceis para fazer. O emocional ficou muito abalado. Então, assim, para mim foi um grande milagre, porque não tinha metástase, né? É importante lembrar que a senhora veio do Mato Grosso, está em São Paulo, por causa do tratamento, e conheceu o Ministério Mudança de Vida por intermédio de uma amiga, que assiste os vídeos da bispa, e foi para o intermédio e a senhora conheceu o Ministério Mudança de Vida, não foi isso? Isso, isso mesmo. Eu comecei a vir, gostei muito, e, nossa, estou sendo muito abençoada. A partir desse momento, que a senhora conheceu, viu, passou a participar das reuniões, a senhora disse que antes de fazer o exame, a senhora estava com muito medo. Isso mesmo. Aí depois que a bispa orou, eu fiquei com mais coragem, Deus me deu coragem, eu consegui fazer esse exame e ainda por cima não deu nada. Abençoada. Abençoada, em nome de Jesus. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas que assistem a senhora agora, acompanham o testemunho da senhora e veem a importância de participar dessas reuniões e colocar em prática as direções que a bispa tem dado? Muito importante, porque a bispa Cléo, o que eu tenho observado aqui é que ela ensina mesmo, a luz da palavra de Deus, e ela dá uns ensinamentos muito ricos e profundos para a nossa vida, e eu tenho aprendido coisas assim extraordinárias, né? Então, eu acho que, nossa, eu acho uma bênção, eu acho uma bênção, não tem nem como explicar, assim. Para mim foi muito enriquecedor mesmo, espiritualmente falando. Então, eu acho que, nossa, eu acho que é uma bênção, 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 eu acho que é uma